Bom dia. Bom dia, mas que menino bem educado. Como é o teu nome? Antônio. Antônio? Tu sabia que hoje é dia de Santo Antônio? Não. Eu tô curiosa pra ver quem vai me trazer um pedacinho do pãozinho de Santo Antônio. Aqui nesta casa tem muitos Antônios. Aí tá vendo aquele ali de pijama? Aquele é Antônio, mas ele chama ele de Nico. Aquele outro ali na cadeira de rodas também é Antônio, mas ele chama ele de Toninho. Agora aquele outro ali... Aquele de Bengala? Aquele mesmo. Aquele ele chama de coronel. Diz ele que lutou numa guerra. Mas eu não sei se é verdade, porque eu não gosto de guerra. Antônio é um nome muito esquisito. Não é nome de soldado, não. Antônio tem que ser um velho dono de padaria, de armazém. Bem, eu vou indo, vou tomar banho, porque hoje é dia de visita. Tô louca pra ver quem vem me visitar hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.